Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É para o que você falou e deixa o bolo na cozinha, vai Gente, a coisa está muito perto E de onde vocês tiraram a ideia que hoje é o dia do meu aniversário? Ué, a gente viu no Google, né, o Yara A Yara pesquisou e o Yuri viu Ele falou que tinha sua carinha assim Me lavava lá e pensava que era o seu aniversário e a gente subiu Eu não falo o dia do meu aniversário para ninguém Nem para o Google, nem para você, nem para você, nem para você, nem para minha professora Só minha mãe e meu pai que sabem Tá, mas por que você não quer que as pessoas sabem que hoje é o dia do seu aniversário? Eu não vejo problema nenhum Você não gosta de ganhar presente? Yuri, você não precisa esperar o dia do meu aniversário para me dar presente Me dar presente? Quando eu faço uma música, eu pinto um quadro, eu faço uma canção, eu faço um poema Eu nem sabia que você fazia poema Não, gente, essa é só modo de dizer É porque eu não quero que vocês me dê parabéns por causa que eu ganhei mais um dia de vida É por causa que eu fiz alguma coisa, entendeu? Tá bom, eu entendi Só que então, você não quer receber parabéns pelos seus anos de vida Você quer receber parabéns por as suas conquistas? Tá bom, né? Então, você não vai querer ganhar nenhum presente? Porque todo mundo veio aqui e te dar presente para falar parabéns Então, o presente que eu ia dar para você pode ir dizendo adeus O que que é? O que que é? É uma camiseta do seu super-herói favorito, o Flash Ele não é meu herói favorito, é esse daqui, olha Vocalista da melhor banda de rock de todos os tempos, o John Lennon Por que você tem essa mania de falar assim O melhor banda de todos os tempos, o melhor vocalista da banda dos melhores tempos É, aquela pessoa mais legal dos tempos, sei lá Tempos, 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 ai de raiva Pra quê? Me der uma impressão Que você só gosta de pessoas astro Sou astro do rock De tudo que é melhor E mesmo uma pessoa que não é tão inteligente, novata Sei lá, que ainda não é tão bom no futebol Você nunca vai gostar delas? Eu também gosto dos fracos Mas eu prefiro dos super-heróis Porque os super-heróis tem um tipo de poder, sabe? Aquele poder que... Destrói! É isso que acontece Todos os tipos de super-herói destroem os vilões Não podia fazer ele transformar uma pessoa boa? Não! Ele mata! Porque eles não utilizam o poder pra fazer o vilão ser uma pessoa melhor Imagina! Não! Ele mata! 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 E outra coisa que me incomoda Os super-heróis Todos Eles nunca têm medo O desenho fala Não, os super-heróis nunca têm medo E eu Quero olhar pra uma pessoa Que sinta medo Enfrente o seu medo Enfrenta Em vez de ficar Eu sou o melhor Fala Ai, eu não tenho coragem Mas eu vou conseguir Tipo isso Mas, Diba Coragem Não é Ter coragem sempre É tipo Eu não tenho coragem Mas eu vou enfrentar meu medo Legal É ver a pessoa Sentir o medo Enfrentar o medo Entendeu? Ah Agora entendi Que você tá com a camisa do Chapolin colorada Por quê? O que que tem a ver? Tem tudo a ver O Chapolin vai lá Mas ele sente muito medo Mas quando ele vê o bandido Ele pega esse medo Esmaga, 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 esmaga Bem esmagadinho Ai depois ele vai lá e Tá Bate a marreta na cabeça do bandido Mas ele não mata também Não mata E o que ele me inspira É porque ele sente medo Mas ele enfrenta Enfrenta Isso é ter coragem Oh Dara Com uma barreta Ou com super poderes Eu acho que é a mesma coisa Por causa que o herói Sempre vai usar o que ele tem Pra atacar o outro Não, Yara Não, Yara Não é a mesma coisa Oh Dara Eu entendo Só que é por causa que eu ainda gosto mais dos super heróis Por causa que eu tô acostumada, né? E todo mundo mais ou menos gosta, sabe? Ai gente, tudo bem Vocês não precisam ter a mesma opinião Que que foi, Madiba? Pra que todo esse escândalo? Que que foi? Uma barata? Uma barata? Uma barata Uma barata? Pra quem você decida? Vai ficar cheirando da saia inteira Eu pego o chinelo mesmo Eu pego o chinelo mesmo Eu pego o chinelo 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 E aí? Esmagou? Tudo indica que sim, né, Madiba? Se você ouviu é porque matou Faça esse barulho, faz Nossa, acho tão desnecessário matar barata O que ela ia fazer pra você, Madiba? Eu não sou, Ivory Você não sabe os traumas que eu tenho Ela podia ser uma barata voadora Eu tenho muito trauma Madiba, todas as baratas São voadoras Só que elas às vezes Voam e não voam Dá pra entender? Eu não sabia disso Mas vocês não tem medo de barata? Eu tenho Mas eu sei que eu sou maior do que ela E o chinelo, dez vezes maior do que ela Olha, eu tenho, sabe? Eu tenho bastante medo da barata Só que eu não sabia o que fazer Ou deixava o Dara matar Ou da cavões suicidas Dois, um Eu não tenho medo de barata Ele que perguntou Só agora eu percebi Eu tô pensando Umas pessoas têm mais medo De barata, né? Que, tipo eu E outras pessoas têm muito pouco medo Tipo você Agora eu entendi Bora jogar videogame? Bora Bora Passa aí Bora Passa aí Passa aí Pula, Madiba, vai Não Eu não vou passar Videogame meu, controle meu, a casa minha Eu que mandei meu aniversário Mas eu matei a barata Eu tenho que levar um presentinho Belo argumento Joga rápido Joga rápido Senão você vai perder Quando que vai ser minha vez? Quando ela morrer Você vai Quando ele morrer Eu vou Entendeu? Gente Já foram pensando Tipo Na vida normal Quando a gente morre A gente vai empirrado No jogo Eu acho que a gente tem Não lembro Acho que muitas vidas Verdade Mais que umas Três, sei lá Não é? A vida é engraçada A Yara Prefere o super herói Com super poderes Eu prefiro Os heróis que sentem medo A Yara Tava com inseticida O super poder Pra matar a barata Eu não Eu tava de chinelo Eu tive que ir até a barata Enfrentar o meu medo E dar uma cacetada Na cabeça dela E dê Música Dein Música Música Música